Olá meus dináticos! Hoje no Cozinhando com a Lili vamos com uma sobremesa maravilhosa Um pudim de doce de leite que é simples e rápido de fazer e fica pronto em 25 minutos Querem aprender a fazer essa delícia? Vem comigo meus amores! E para nossa calda a gente vai precisar de uma xícara de açúcar A minha xícara tem 200 ml, tá? Essa aqui eu separei o açúcar E eu vou esperar ela derreter por completo Eu esqueci o fogo alto, então por isso que ela deu essa leve queimadinha, tá? Mas ficou gostosa Bom, aí assim que dissolver todo esse grãozinho de açúcar Eu venho e coloco mais ou menos meio copo de água Ao todo de 150 ml de água aí Espero novamente os torrões de açúcar derreter E nossa calda está prontíssima E para começar o nosso pudim, que é rápido e com poucos ingredientes Vamos colocar dois ovos no liquidificador Ou vocês podem bater na mão também, tá? 300 ml de leite integral E vamos usar uma xícara de 200 gramas de doce de leite, tá? Ou vocês podem fazer o de latinha mesmo Que também fica maravilhoso Então eu vou colocar meu doce de leite aqui E é só bater toda a nossa misturinha Até ficar bem homogênea Tá? Então Vamos lá E nossa forma já está aqui Caramelizada Vamos agora colocar Todo o nosso pudim batido Se vocês não gostarem dessa espuma Ou não gostar do cheiro de ovo Pode peneirar, tá? Quando você for derramar aqui É só peneirar Então Despejar aqui todo O meu líquido Toda a minha mistura que a gente bateu lá no liquidificador Né? E como eu falei a vocês Eu faço o pudim Na boca do fogão, tá? Eu não faço o pudim No forno mais É bem mais rápido E fica pronto em 25 minutos Vou pegar o papel alumínio E vou fechar Toda a minha forma Fechar bem Acontece Vamos lá Nossa Fechar bem Bem mesmo Para não entrar a água E Vamos levar Um banho-maria A minha panela Já está aqui Eu coloquei Uma colher de sopa De vinagre Para não escurecer A panela E essa panela aqui Dá a minha forma Certinha A água aqui já está quente, tá? É porque eu tirei do forno Para mostrar a vocês Como é que eu faço Eu coloco O nosso Pudim Aqui dentro Estão vendo que minha forma Dá certinho Fica justinha Eu coloco O meu pudim Aqui dentro E eu venho Com a tampa E levo ao fogo Por aproximadamente De 20 a 25 minutos Depende muito aí Do seu forno Tá, meus amores? Do seu fogo Então vamos lá levar Lá para a boca Do nosso fogão E esperar Entre 20 e 25 minutos Eu abro um pouquinho O papel alumínio Enfio uma faca Se sai limpo Está pronto O nosso pudim Está aqui Prontíssimo E eu deixei mais ou menos De um dia para o outro Porque eu terminei de fazer Já era mais ou menos Umas 4 da tarde Esperei esfriar Para depois botar na geladeira E resolvi deixar de um dia para o outro Mas em 3 horas De relógio na geladeira Já está bom Eu cobri com papel filme E agora, gente Eu vou fazer assim Só para soltar na lateral E olha como ele está Vamos Desinformar Gente, a última vez que eu fiz O pudim doce de leite Ele, quando eu desenformei Ele Desarmou todo Ele se desbagaçou Vamos lá rezar Para que esse Não aconteça isso E um, dois, três E foi Ai, Deus E agora Será Simplifica Simplifica É impressionante Uma coisa dessa Sempre fica calda Na forra Mas depois aí Eu boto para esquentar E aproveito a calda E meu pudim de doce de leite Ficou assim Dessa vez Olha Ele partindo Olha como está Como está Como está Vamos ver como é que ficou A textura desse nosso pudim Vamos, meus amores Vamos lá, né E está aqui para vocês Pudim de doce de leite Simples e fácil de fazer Fica pronto Em 25 minutos Tá No caso Esse aqui demorou 25 minutos Feito na boca do fogão Super rápido E fica Vou pegar um pouquinho de caldinha E fica Simplesmente A consistência De um pudim E para que não gosta de pudim muito doce Como eu não coloquei leite condensado Então ele não vai ficar aquele pudim doce demais É sensacionalmente Ai, maravilhoso Amei, gostei Está aqui mais um Cozinhando com a Lili Para vocês, tá Pudim de doce De leite Se você gostou Se inscreve no canal Dê like Compartilhe o vídeo E até o próximo Cozinhando com a Lili Beijo, beijo Eu fui Tchau Tchau